2020, aquele pique, chegando parando tudo, Kevin Cris, ele se pôs e do rodo, escuta essa aí, escuta essa aí Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade, história, fama, muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama, anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas não prefere a grana, meu fim de ano era roupa repetida Venci agora no até a terra estilista, jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria, eu vou assim Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade, história, fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade, história, fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade, história, fama Puxando lança num barco cheio de piranha, a tropa avança na verdade por Angra E de Marola passa em uma linda ilha, e de cidade, cidade, história, fama Quama, quama, quama Quama Quama